Tem nada não, meu Deus, eu vi um cara ali, ai eu vou descer bala nesse maluco Quem fala é o Sky e seja bem vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago uma série que já tinha no canal algum tempo atrás aí Que se chamava H1Z1Craft Então nós estamos retornando com essa série Se você quer que eu continue essa série aqui, se você achou interessante Já deixa seu like, comenta aí Não esquece de ver a descrição onde está o meu Twitter e também está o modpack desse servidor onde eu estou jogando Lembrando que infelizmente isso aqui é somente para Minecraft original E galera, hoje não vai ter 3 vídeos no canal Vai ter infelizmente só 2 Mas se vocês querem que eu continue trazendo 3 vídeos Então já deixa o like nesse vídeo aqui também Para vocês estarem sabendo que vocês querem que eu traga 3 vídeos diariamente para o canal Ou diariamente não, pelo menos no final de semana Porque é um pouco cansativo, sabe, trazer 3 vídeos assim Então, enfim, deixa aí no comentário aí o que você acha E também deixa o like aí, vai, deixa aquele likezinho embolado Então, bora para essa série aqui Porque essa série aqui foi louca, mano Foi uma das séries mais doida do meu canal E eu estou ansioso O problema é que eu estou sozinho aqui Já estou vendo uma turma de zumbi ali, mano Tá, é foda, véi É foda Isso aqui é complicado Meu pai amado Acredou Corre, maluco Ih Ah, mano Ai, meu pai Por que que tem uma tropa de zumbi atrás de mim? Nossa senhora, véi Você viu aquele trem? Vamos vir para cá Eu não posso ficar correndo muito Porque senão eu vou ficar com cedo Vou ficar com fome E vai dar o baguá Não vai dar bão isso Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse lugar Mas tem que investigar todas as casinhas, véi E eu preciso logo encontrar alguém para me ajudar nesse trem aqui, véi Não dá para ficar sozinho aqui, mano Ficar sozinho aqui é... É pedir para morrer, mano Pedir para ser assassinado Aqui tem um baú Tem gasolina, água e comida Beleza Preciso achar mais alguma coisa Não Ok, vamos para outra casinha Eu preciso achar alguma arma Só que eu quero arma que não... Eu juro que eu vi alguma coisa aqui, mas tudo bem Eu preciso achar alguma arma que não faça barulho Uma arma branca nesse caso Cara, vamos entrar rápido Isso aqui e fechar isso aqui Tinha zumbisola ali pra caramba Opa, uma mochila Perfeito Então vamos pôr essa mochilinha aqui Nossas costas Oi, que bonitinho Ai, tão mó bonito Tô mó gatão Ferrou Calma aí, calma aí Baú, baú, baú Beleza, achei um machadão Perfeito Não, já estamos ficando bom aqui Já estamos no progresso bom Só preciso comer essa maçãzinha aqui Beleza Vamos continuar aqui Não tem gasolina, então se eu achar um automóvel Um carrito Um carrito, um avião, alguma coisa assim Vai ser da hora Dá para nós ir logo para a base do exército Que eu preciso ir direto para lá Porque lá, tipo, é o lugar onde tem mais inimigo Mas também lá é onde eu... Eu não sei se é tiro isso Que eu acabei de ouvir Ah não, esse aqui é do meu machadão Batendo na cabeça desse zumbi Hum Ah, aqui tem um baú Espera que tenha coisa boa aqui Opa, tem uma pistola Acabei pistolão mesmo Fechou o caneco Vem cá zumbi Vem cá, seu filho da mãe Se eu arrebento você, você não vai ver? Vou deixar carregado essa pistola aqui também Que se precisar... Ai Se precisar... Nossa, mãe Que... Que iPhone é esse? Ui Saindo do armário aqui, mano Você é louco, tio? O que eu estou falando? Não sei nem o que eu estou falando mais Aqui Não, não tem nada não Meu Deus Eu vi um cara ali Ai, eu vou descer bala nesse maluco Eu vou descer bala nesse maluco Eu juro Eu vi um cara aqui, mano Cara, eu não sou cego Eu vi um cara aqui Sai, seu filho da mãe Olha lá, mano Ele não leva tiro, não? Ah, vem cá, mano Vou pistolar em você Vem cá, maluco Morre aí, tio Ah Tá tirando, mano? Qual foi? Rebentei mesmo Tô nem vendo Ele tinha alguma coisa pra comer? Tinha limonada Deixa eu comer limonada Nossa, mano Ele deixou com pouca vida, velho Nossa, estourei a boca dele, hein Você viu? Ih Ah, ninguém mandou mexer comigo, mano Mexeu comigo O bagulho é louco mesmo, mano Meto bala Tô nem vendo Deixa eu ficar aqui Só pra eu arrumar minhas coisas Cara, essa doze aqui Não é muito boa, não Acho que ela é boa só ali perto Mas essa pistolinha aqui Moleque Bagulho é louco, tio Meti bala Tô nem vendo Deixa eu ver se ele tinha mais Olha, tinha uma arma Mó louca aqui, velho Que trem louco é esse, tio? Que viagem é essa, meu parça? O que é isso aqui Que o cara tem, mano? Caralho Aquela doze de dois canos Tá ligado? Bagulho louco, tio Ô Para com isso Tenho morfina Tenho bateria Que trem é esse? Tá Mais uma gasolina Eu precisava Eu precisava só recuperar essa minha vida Mas eu não tenho nada, 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 nada Que recupera minha vida aqui Ah, ferrou Espero que eu não encontre mais ninguém Mas se eu encontrar alguém, velho O bagulho vai ser louco aqui, mano Vou meter bala Meter bala na canela Tô nem vendo Aqui não tem amizade não, maluco Tem amizade só com o meu machado Já limparam isso aqui Acho que foi ele que limpou isso aqui Eu precisava Nossa, que susto Quando eu vi isso aqui, mano Vai tomar banho, zumbi Tomar nos seus olhos Filho da mãe Vai assustar seu pai, aquele morto Hehehe Que piada mais bosta Vou falar a verdade pra vocês Me perdoem Ô, aquele filho da mãe Limpou tudo aqui, né? Filha da mãe Vai ter volta, mano Vai ter volta Esse cara limpou tudo aqui, mano Mas eu limpei a alma dele também, né? Coitadinho Deve ter virado um zumbizinho Deixa eu tomar água aqui Tô começando a ficar com sede Aqui, será que tem alguma coisa aqui em cima? Eu precisava achar mais comida, velho Comida aqui o bagulho é mais escasso Comida é mais... Ah, velho Como eu me assusto com esses zumbis aqui, mano Vai tomar nos seus olhos Que saco, mano Os bichos chegam maior na surpresinha Tipo, ô, ô Comida aqui Como é que eu abro... Abro a minha mochila, beleza Cadê? Vem cá, zumbizinho Vem cá, se eu não arrebento você Ah, mano Arrebento você mesmo Isso não é tão perigo assim, não, pra mim Ah, tio Você me respeita aí, por favor O que que eu posso guardar aqui? Eu vou guardar... O que que eu guardo? Não sei o que eu guardo aqui, mano Eu guardo essas coisas aqui que eu já tenho repetido Beleza, basicamente isso Só que eu vou guardar Ah, não tem muito o que eu guardar Tipo, sei lá Ainda, ainda, ainda Se eu achar mais alguma arma... Peraí, eu tenho mais uma arma dupla aqui, né Aí, beleza Peraí, eu ouvi alguma coisa Não, véi Eu não sou surdo É mosquito? Não, eu ouvi alguma coisa carregando Ou eu tô tão louco já que eu tô ouvindo coisa? Acho que fui eu mesmo que pulei e tô ouvindo coisa Ah, mano Eu fico esperto aqui, véi Quero nem saber, mano Eu vou meter a chumbo em quem aparecer aqui Só que eu acho que aqui não vai aparecer mais ninguém, mano Foi um milagre ter aparecido Eita pelva Foi um milagre ter aparecido alguém aqui, mano Nesse fim de mundo Na moral Sabe lá, Deus, onde eu tô, mano Deixa eu comer aqui um mugo melão Beleza, tubala Vamos, vamos, vamos que vamos Vamos que nós não pode parar, não Acho que aqui nós já limpamos tudo que tinha que limpar Deixa eu sair desse lugar Isso aqui Isso aqui primeiro Ah, onde eu tô? Vamos, vamos, vamos começar aqui Aonde eu tô? Acho que eu vou passar por Acho que eu vou atravessar isso aqui Vamos, vamos, vamos pra lá Eu quero achar uma cidade grande, véi Cidade grande ou aeroporto Ou Base militar São esses três lugares que eu preciso achar Primeiro Eu quero ir pra porrada Eu quero ir pra paulada Tiro pra tudo que é lado Quero dominar esse trem aqui, mano Eu sei que tem como fazer clã nisso aqui Eu vou fazer um clã aqui, mano E vou dominar esse trem Vou dominar tudo, mano Vou, vixe Até o DM disso aqui vai O ADM vai ficar com medo de mim Ele vai falar Não, mano, mexer com ele não, mano Você tá louco, maluco Mexer com ele é mexer com a sua morte Vem cá, zumbi Vem cá, zumbi Você acha que... Ah, não, 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 zumbi É brincadeira Vem, não Tô só trolando Tô te zoando Vamos continuar Vamos chamar pra cá, mano Eu não sei se eu vou sair De algum lugar decente Eu espero que eu não Não ficar só perdendo fome aqui Fome, sede Fome, sede É mais fácil eu morrer de fome Do que pra um player Porque, mano Tô, tô, tô Nossa Ó a orelhinha estralando aqui Com vontade de matar alguém, mano Tô, tô pistola mesmo E quando eu jogava isso aqui Antes Eu não era de matar ninguém E eu sempre tomava no meu brioco Era incrível, mano Era incrível Eu sempre morria Eu sempre morria Você ia falar Não, ele vai ser meu amiguinho Na hora que eu virava de costas Ele metia três balas na minha cabeça Pegava minhas coisas e ia embora E eu ficava como Agora, mano O cara pode gritar Help me, please Que eu vou meter chumbo Falar help Beleza Toma aqui meu help aqui Vai caçar o seu corpo Em outro lugar Seu chulempo Hum Mano Eu tô saindo Nenhum lugar Fua aleatório Eu acabei Ou eu dei a volta Ou eu saí em outra fazenda Eu espero que eu não tenha dado só a volta Porque o que aconteceu Ah, eu acho que eu só dei a volta mesmo Eu sou uma anta, velho Meu Às vezes eu tenho Sei lá, mano Me surpreendo às vezes comigo mesmo Eu falo Mano Tem coisa aí que, ó Hum Só eu mesmo pra fazer Mas vamos tirar pra cá, velho Será que eu dei a volta mesmo? Dei a volta Olha o poço ali Muito louco ali, mano Ah, velho Vai tomar banho, mano Eu devo ter algum problema na cabeça mesmo Pra ter feito isso Deixa eu ver se os baús voltaram Pelo menos Eu preciso achar comida, velho Comida tá Tá complicado Comida aqui Morre, zumbi Qual foi? Morrei, tio Sai, seu vacilão Valeu É nóis É nóis, maluco Opa, mais uma pistola Mais isso aqui Isso aqui é comida, né Isso aqui é biscoito Tá, que parece outra coisa Mas eu vou comer Não é nada É, não é bem um biscoito Isso aqui parece, né Convenhamos Deixa eu ver se não tem mais Nenhum inimigo aqui Não Só preciso sair daqui Não, tem mais um inimigo aqui, sim Ah, vem cá, filho Vou meter Vou meter bala em você, maluco Morre aí, tio Falou É nóis Valeu Ah, maluco Você acha que é o que, velho Eu peguei algum drop dele Vem cá, mano Vamos fazer o bisero Mano, não adianta, velho Esse território aqui é meu, velho Vou meter bala em todo mundo Que aparecer aqui É isso aí, pronto Sem choro, mano Sem choro Morre, zumbi Por favor Parece que eu vi barulho de carro Não, não, não Não vi, não Meu Deus O cara tem tanta coisa Comida Água Bala Porretão Porretão pegou meio estranho Mas tudo bem Isso aqui Cara, o que que é isso? Que maneiro isso aqui, velho Caraca Que bagulho estiloso Peraí, mas Ah, não Isso aqui é mais armadona Vou ficar com o trem estiloso Vou guardar só porque é estiloso Mas não Não vou ficar com o trem desse, não, velho Nem é tão bom assim Deixa eu guardar aqui O cara que Que vinha aqui Não, só vou pegar esse machado Que eu vou deixar pra ninguém, não Ah, tá Vou deixar esse machadão Pra alguém mesmo Vou deixar é nada, tio Vou pegar essa batona preta aqui Porque o bagulho é louco É, acho que é só isso Deixa eu ver O cara tá ali na mão, beleza Essa batona preta aqui Vida louca Aí, ó Nossa, agora eu tô estilo Beleza Nossa, machadão Oito Nossa, eu tô com uma facona, mano Deixa eu passar a facona aqui Hum, deixa eu ver mais Que dá pra guardar aqui Comida eu tenho Beleza Beleza Só nós Só nós ver Se vai vir aparecer mais um Mais um doido aqui Pra nós arrebentar na botica do balão Mano, esse lugar aqui é meu já, velho Só aceito que dá aí menos O que parece que eu vi Que dá pra Como que coloca duas pistolas mesmo Eu lembro que tinha como Agora eu não lembro como que fazia Eu lembro que era possível Mas eu não lembro qual botão era Ai, tirei Ferrou Não, 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 não Sai pra lá, zumbisada Mano, eu só preciso sair dessa cidade, mano Ah Nossa, é o bagulho ficar na minha frente aqui Eu fui Nossa, eu só preciso sair da minha cidade O negócio na minha frente aqui, tá ligado Fu Mongol Mas tudo bem Quero ver se eu acho alguém aqui, mano Eu tô com sangue no zói, velho Já matei dois, mano Tô matando mais que Sei lá, mano Nem sei mais o que eu tô falando Na realidade eu tô louco Nossa senhora Tem zumbi pra caramba aqui, velho Nossa, se eu tivesse uma granadinha pra jogar ali Moleque Só ia dar zumbi voando pra tudo que é lado Eu ia atacar mesmo Tô nem vendo Eu acho que eu ligo Ligo não Sou loucão mesmo Se não for pra ser louco Eu nem jogo Hum, 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 hum Mano Vamos entrar nesse servidor aqui, galera Pra botar o terror nesse lugar Eu quero botar o terror mesmo, velho Nossa, mas bota Vamos deixar esses gringos loucos da cabeça, velho Deixar esses gringos tudo pirado Vamos sair matando todo mundo, velho Tô nem vendo Quem que você vê aí mata Mesmo se for BR Você matou um BR Mano, dane-se Quem vê na sua frente você mata Não for do seu clã você mata Basicamente isso A não ser que seu clã aceita você Matar membros do clã Aí vai o clã E isso aí Mais uma pistola dessa É que eu não quero deixar essas coisas pra ninguém, tá ligado Sou um cara que não Sou isso mesmo Sou vacilão Deixar as coisas pra ninguém não Acho que vai ficar só aquela pistolinha ali mesmo Porque infelizmente A vida é assim Ih, rapaz Vamos dar no pé daqui Quero ver se eu acho mais alguém pra eu matar, velho Tô loucão mesmo Hum, essa pistola aqui é muito boa, velho Na moral Gostei muito, ó Já essa doze aqui não é muito favorável não Talvez de perto ela arrebenta Talvez, não sei Espero eu Então se eu der de frente com o cara, mano Só vou chegar na cara dele e meter bala Só carregar minha doze aqui novamente Já tá acabando as balas dela Beleza, beleza, beleza Deixa eu vir aqui Acho que aqui é mais seguro eu ficar Aqui acho que é bem seguro eu ficar aqui, não é? Só como é que eu Tá, eu entrei aqui, mas espero que tenha como sair Tem silenciador Opa, silenciador é bom Tem mais pote de água e mais gasolina Beleza, beleza Eu vou ficar aqui nesse cantinho aqui Porque aqui eu provavelmente tô seguro E o vídeo vai ficando por aqui, galera Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe o que deve fazer É deixar aquele like pra você estar trazendo essa série novamente Deixar o seu like também se você quer que eu trago três vídeos pro canal E é basicamente isso Se você quer jogar comigo, tá tudo aí na descrição Porque eu vou nessa, falou e fui